Começa agora o programa Davi Senador. É muito emocionante ver o sonho das pessoas se tornando realidade. Ver a entrega do Miracema em Macapá foi inesquecível. Porque moradia não é só uma casa, é dar dignidade, é dar condição de vida a quem já lutou tanto. A minha história é uma história, eu acredito, de muitos amapaenses. Eu vim do Ribeirinho, eu me vi na necessidade de vir morar para a cidade, tentar um emprego, tentar uma vida melhor. Encontrei algumas dificuldades, como moradia. O meu principal medo é sobre as minhas filhas. A gente sempre conversou, sabe, assim, será que um dia a gente vai ter uma casa? Quando a gente recebeu a notícia que a gente havia ganhado esse apartamento, a gente ficou muito feliz. O nosso novo endereço é o Conjunto Habitacional Miracema. Hoje, com essa nova moradia nossa aqui, a gente se sente com uma autoestima, sabe? É como se a nossa força se renovasse. Senador Davi, se eu encontrasse com o senhor agora, eu lhe daria um abraço. Sabendo que uma pessoa que não me conhece está realizando o meu sonho, é muito gratificante. Em nome da minha família, eu só tenho que agradecer a esse cara, entendeu? Conquistamos 4.500 moradias populares para o Amapá. São 1.500 no Jardim Sucena, 500 casas em Santana, 500 casas nos municípios do interior do Amapá e 2.000 casas só no Miracema. Além da dignidade da casa própria para famílias carentes, garantimos a manutenção de milhares de empregos nas obras habitacionais. Depois que apareceu o recurso da obra, melhorou tanto para nós, como para todo mundo. Meu sentimento quando nós entregamos uma obra desse tamanho, desse porte, é uma alegria para nós. E quem vier da ressaca, de onde vier, os pais de família vai ter uma casa digna para morar, com água, luz e esgoto, tem tudo a favor dele. O que eu tenho que falar para o senador Davi, é que eu agradeço com satisfação, porque eu tenho que agradecer, porque sem ele a obra não ia para frente. Eu vi, vivi e sou Davi. Termina agora o programa Davi Senador.